Bom gente, então vamos lá. Antes de começar esse tutorial, fiz uma hidratação super rapidinha no banho E eu usei esse shampoo aqui da linha Miracles, da Trousse E usei também essa máscara aqui, que é incrível, que tipo, é aquela máscara pra salvar a sua vida Caso você não tenha tempo pra fazer uma hidratação que demore mil anos pra fazer resultado no seu cabelo Essa máscara aqui você passa, você pode usar ela no banho E tipo, você deixa 5 minutos no cabelo e já tem um resultado incrível, que é essa daqui Isso, penso que... Sério, eu tô muito apaixonada por ela Então eu passei esses dois produtinhos e tipo, meu cabelo já tá super macio e hidratado Então assim, não precisa de mais nada, é só fazer o penteado que tá tudo certo Então bora começar Vou pegar uma mecha aqui E dessa mecha eu vou separar em 3 camadas Não precisa ser uma camada muito grossa, porque a intenção mesmo é que ela seja fininha Pra dar o resultado mais, tipo, que a gente quer mesmo Bom, depois que a gente terminar a parte da frente A gente vai pegar essa de trás que a gente tinha se separado E vai fazer... continuar fazendo a trama No caso, a gente vai usar essa daqui como uma mechinha E vai jogar ela pra trás Depois que a gente fizer as 3 camadinhas, a gente pode vir com um elastinho de cabelo E prender essas tranças na pontinha Bom, e agora pra finalizar eu vou usar esse gloss reparador de pontas aqui da Truss E... gente, sério, isso daqui dá um acabamento maravilhoso no penteado Então eu vou usar aqui Vou passar Então, gente, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado desse penteado Lembrando que é totalmente opcional Vocês podem, por exemplo, também Se não quiserem dessa forma com a trancinha Só que vocês podem prender assim Então fica a critério de vocês, tá bom? E é isso, gente Muito obrigada por terem assistido Um beijo e até a próxima Tchau!